E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia de Vício Blog, é claro. Estou aqui hoje, já maquiada, inclusive com a make do último vídeo, pra quem não viu, vou deixar aqui nos cards, pra falar de cabelo novamente. Por quê? Eu gravei um vídeo de cuidados atualizados do cabelo, falando o que eu faço pra deixar ele assim, lourinho, bonitinho, hidratadinho e macio. E tinha algumas pessoas comentando e conversando ali, pedindo pra fazer mais vídeos de cabelo, porque gosto e tal. E acho que me surgiu uma ideia aqui no meu cucurucu, de ensinar penteados pra vocês, né? Uma coisa mais estética, já que de cuidados eu falei, produtos eu também falei, só que com acessórios, com coisas complementares. E a ideia é basicamente usar bandanas, lenços, enfim, coisas que você pode achar em casa, tá? Vocês querem saber o que eu vou fazer aqui? Quais as dicas que eu vou dar? Vem comigo! Eu não vou nem aproximar vocês, senão não vai dar pra ver o cabelo direito, né? Eu separei aqui comigo grampinhos, desses, né, bonitinhos que tão na moda, com pedrinhas e tal. Separei uns, assim, coloridinhos. Esse aqui minha mãe comprou o kitzinho pra mim por 6 reais. Grampo normal, todo mundo tem grampo, se não tiver farmácia do lado da tua casa tem grampo, tá? Esse aqui é o famoso gigita. E separei coisas simples, tipo bandana, lenço, que são realmente coisas básicas. Por exemplo, lenço, uma bolsa bem penduradinho, bandana. Minha filha, eu comprei no Mercado Livre, mas você acha hoje qualquer esquina. Enfim, né? Peguei coisas básicas e a minha ideia é fazer alguns penteadinhos aqui fáceis e simples. Principalmente pra você que tem um cabelo, assim, não muito comprido como o meu. Eu sei que ele não tá tão curtinho como na maioria das vezes, mas eu sou uma pessoa que sempre que procurava vídeos pra penteados e com coisas legais, acessórios, sempre eram cabelos longos e nunca tinha uma coisa muito legal que desse pra fazer no meu. Então resolvi trazer uns penteadinhos aqui pra vocês, tá? Então, chega de enrolar. Eu lavei o meu cabelo hoje e ele tá muito lisinho, assim, muito solto. O ideal pra fazer penteado é sempre o cabelo um pouquinho mais sujo, porque ele é mais fácil de manipular. Ele fica mais grosso, então você consegue deixar ele no lugar com mais facilidade, tá? Mas nada que a gente não possa dar um jeito de fazer funcionar. Vamos pro primeiro penteado, que é aquela ideia mais simples, tipo de rabo de cavalo baixo, com os fiozinhos soltos, um cucuruto mais altinho e um lenço pra dar charme. É outra coisa, xuxinha legal de usar, na minha opinião são essas mais fininhas assim, porque além de ficar mais fácil de esconder, ele segura mais pra mim. Eu quero fazer esse rabinho de cavalo baixo e aí você tem duas maneiras de fazer. Ou você pode fazer ele mais contido, mais arrumadinho ou mais solto. Eu tô numa vibe mais solta, mas eu vou fazer um mais presinho, que aí depois eu mostro pra vocês como é que eu faço solto. É, primeiro de tudo, cabelinho atrás da orelha, boi lambeu. Ó, partidinho no meio. Mas se você não gostar, pode dar aquela partida que não é exatamente de lado, mas também não é no meio, sabe? Que é meio aqui assim. Eu puxo ele bem. Vou dar uma penteada com a... com a... com a... com a... com a... tem gol teaser? Porque quando tá seco eu não gosto de passar escovão, escovão não. Deixa eu virar. Antes de eu prender, eu vou separar um pedaço aqui assim de cima do cabelo. E vou dar uma puxada, ó. Essa frisada, né? Deixa cair. E de cima também. Eu vou pegando aleatoriamente, porque eu não sou uma pessoa que sei fazer muito isso, tá? É só pra dar um voluminho. Com o pentezinho eu vou só... sem botar pressão, penteando um pouquinho em cima. Aí daqui, com a minha xuxinha eu vou prender. Vem embaixo mesmo aqui, tá? Pode vir aqui no seu rabicó. Ó, desarruma um pouco o meu rabo de cavalo. E aí, ó, a gente tá... Tá mais sequinho, mais arrumadinho. Aí eu gosto de vir com lenço. Você pode pegar um menor, que eu acho que quanto menor é melhor. Pra cabelo curto. Ó, aí eu vou pegar esse aqui, que ele é quadradinho assim. Que ele é, ó, quadradinho assim. E eu vou dobrar ele, arrumando um triângulo. Que nem como dobra a bandana, sabe? Depois de triângulo, eu junto a ponta aqui, ó. Desse jeito. E aí eu vou enrolando ele. Aí tá aqui assim. Eu gosto de passar por baixo, né, do meu rabo. E dá um nó. Aí eu aperto bem e solto. E aí ele vai ficar soltinho aqui. Eu tenho cabelo muito cotoquinho, né, gente? Mas eu acho que fica uma graça. Eu gosto dessa pegada assim. Assim é uma ideia um pouco mais arrumadinho. Mas a gente pode fazer isso mais bagunçado. Eu gosto sempre de puxar uns fiozinhos assim. E assim, pra fazer cabelo bagunçado, o melhor de tudo é usando um babyliss e tal. Porque o cabelo fica mais soltão. Mas eu gosto de puxar assim, ó. Porque aí ele vai ficar todo mais altinho. Eu sempre puxo o pega-rapaz aqui, ó. Esse é o meu preferido, eu amo. Eu puxo ele todo mais aqui atrás. Que aí ele fica mais despojado. Claro que a maquiagem muda tudo, né, gente? Eu tô com uma maquiagem um pouco mais arrumada e tal. Então assim, dá uma vibes mais arrumada. Mas eu gosto muito. E é bem básico, bem simples de fazer. Você faz assim e vai pra uma festa. Tipo, você não necessariamente pode botar um lenço desse. Você pode só enrolar com o seu cabelo pra ficar mais arrumado. E dá pra ir pra uma festa. É ótimo pra quem tem cabelo curto, quer fazer penteado, não quer gastar dinheiro em salão. Ó, e aí ele fica assim. E aí, claro que este não é o único penteado. Eu não venho aqui pra ensinar um só, né? Vou dar com a minha escovinha e vou pentear aqui esse rebuliço que eu fiz. E aí agora eu vou prender meu cabelo pra cima. Eu gosto sempre de jogar o meu cabelo pra frente, por ele ser muito curto, que aí eu consigo pegar ele todo. Não necessariamente a gente pega ele o mais certinho possível, mas a gente vem passando o dedo. Porque eu gosto, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de penteado mais bagunçadinho, tá? E claro que a gente pode fazer que nem o outro, né? Prendendo ele e passando lença. Porque quando o cabelo tá mais em cima ele fica mais comprido. Eu gosto de usar pro lado. Fica sempre melhor também quando tá cacheado, porque os fios se encaixam. A gente pode usar o mesmo que a gente tava usando. Uma ré por cima aqui. Que aí o cabelo tá num pouquinho maior, ele aparece mais. E aí a gente sempre dá um acabamento melhor pra xuxinha, pra tudo. Eu gosto de apertar assim. Sempre acho que dá uma vibe legal. A gente bota uma blusa preta, uma calça preta, uma bota preta, toda preta. E aí joga um lenço assim e fica super legal. E a gente pode sempre dar aquela bagunçada e puxar aqui na frente. E também essa lateralzinha aqui pra não ficar cabelo chapado na cabeça. Puxo ou pega rapaz. E aí a gente fica assim. Claro que além dessas versões de xuxinha aqui, xuxinha ali, desse jeito. Existe também o fato da gente conseguir trançar o cabelo com bandanas ou lenços, né? Eu não tenho certeza se eu sei ou consigo fazer isso. Mas eu acho muito legal. Continua prendendo o cabelo aqui em cima. E o que a gente faz? A gente usa o lenço como se fosse um cabelo. Eu vou separar um pouquinho de cabelo em cada pedaço do lenço. Só pra me guiar melhor. E aí a gente vem fazendo uma trança como qualquer outra. Tá vendo? E aí chegando aqui na ponta é só prender com uma outra xuxinha. Que no caso estou sem, só um minuto. Chegando aqui na ponta, a gente prende com uma xuxinha o próprio lenço. A gente pode pegar aqui o que... Sempre tem um pedaço que fica maior, né? Te dá a volta aqui por cima da nossa xuxinha. Mete o dedinho aqui, ó. E puxa pra dar um nozinho pra ele ficar em cima da nossa xuxinha. E a gente fica assim, com um penteado de trancinha de lenço. Sempre deixa os fiozinhos caídos. Que eu acho que fica super bonitinho. E a gente fica assim, com um penteado diferente, mas que fica super legal, super moderninho assim. Eu acho muito legal, sem contar que esconde xuxinha. E claro que você pode usar isso não com lenço, mas você pode pegar tipo uma fitinha dessas de péblazinha. Ou de strass e fica super legal. Se você tiver o cabelo mais cheio do que o meu, ou maior do que o meu, fica ainda mais legal. Porque o seu cabelo preenche mais espaço. Mas o penteado fica assim. E aí, vamos soltar o cabelo? Tem sempre aquela opção de fazer faixa, né? No cabelo. Eu vou puxar, ó. Mexes. Esse você pode fazer mais fina ou mais grossa a sua faixa. Isso, claro, vai depender do lenço que você usar, de como você vai dobrar. Eu vou pegar um outro lenço aqui. Esse aqui é maior. Você pode fazer tanto faixa, assim, né? Mas não é uma coisa que eu gosto muito, que é muito a minha vibe. Eu acho muito certinho, muito anos 2000. Eu gosto sempre de vir de baixo do meu cabelo. Por cima da orelha. E amarrar. E a melhor dica pra você amarrar isso aqui assim. Eu acho legal a gente cruzar assim, ó. Faz um nó legal aqui em cima. Tá vendo? Eu vou voltar. E aí eu vou encaixar aqui dentro. E aí, isso é um tipo de penteado. Você pode usar tanto com o cabelo solto, assim. E aí é um tipo de penteado, assim, né? Um tipo de amarração. Não é nada demais. É bem simples. Você pode usar com o cabelo mais solto. Você pode usar com ele preso, fazendo aquele rabinho atrás. Que eu acho que fica uma graça. Dá todo um charme. Porque aí você não tá exatamente com o cabelo desarrumado. E isso é ótimo pra aquele jeito que o cabelo tá bem chumbrega. Bem fudido. Entendeu? Aí não necessariamente também pra você puxar essa mexinha. Fica com ela. Que a gente pode pegar e botar ela pra dentro. Eu vou deixar ela assim na frente aparecendo, ó. Dá um charme. E eu acho legal atrás a gente prender assim, ó. Às vezes. Fica legal. Ao invés de fazer só o rabinho. Dá essas duas voltas. Aí vem aqui. E dá meia prendida. E faz esse cocuruquinho. Porque aí você faz um coquinho meio desmontado, sabe? Ele não é arrumado, nem nada. Ele é uma coisa despojada. Mas você tá, né? Com o cabelo legal. Acabou de soltar uma mexa aqui. Eu acho que fica bonitinho também com uma só. São sempre várias opções que a gente pode fazer, né? E aí esse penteado é basicamente isso. E simbora para o próximo. Porque a gente tá fazendo um monte de coisa fácil, né, gente? Eu gosto de fazer, ó, aqui no meu cabelo. E eu acho legal também, quando a gente faz, ó, o cabelo tá aqui no meio. Eu vou puxar ele sem desfazer isso aqui, tá? Sem deixar ele desmarcado do centro. E eu prendi igual a minha cara. Pera aí. Daqui, que a gente tá com ele preso assim, dá essas penteadas pra trás. Deixa ele mais arrumado, ó. Não se liga daqui ficar escroto, não, porque a gente vai virar um coquinho. Aí eu vou prender ele assim com uma chuchinha. Pode prender com grampo também. E aí eu só vou vir com um grampo ou outro pra prender ele mais achatado. Sempre jogando o grampo pra dentro do coque. Pra não aparecer chuchinha. Isso aqui agora, ó, essa desgraça aqui, vai ficar caindo. Aí o legal é pegar esses grampinhos que entraram na moda. E eu vou puxar essas coisas aqui e aí eu vou tacar ali esses grampinhos. Mais pra frente ainda do que aqui. É porque como eu tô assim, em espelho, a câmera tá sendo meu espelho, aí fica difícil. Eu gosto de botar ele bem aqui na frente, assim. Eu tenho esse daqui que ele parece de dois, assim. Aí eu venho com ele mais aqui atrás. E aí a gente já dá uma outra cara pra um penteado. Tava com cara de bunda aqui, entendeu? Que a gente fez um coque bunda. Vou botar um do vários, gente. Eu tenho prato. Claro que isso tudo depende do que você vai fazer, tá? Tipo, se você vai pra uma festa, alguma coisa assim. De repente não é a melhor ideia você misturar tudo. Mas se você tiver só que nem eu, assim. Fazendo penteado pra ir na esquina. Pra ir passear, sei lá. Aí faz o que você quiser. Mas esse aqui fica assim. E o que eu ainda gosto dele é que dá pra gente brincar com aquele mesmo lenço. Em volta do coque fica super legal. Eu vou enrolar ele assim, ó. Tá vendo? E aí, ó. Eu vou enrolar ele. Eu vou enrolar ele assim, ó. No meu coque. E vou botar pra dentro. A gente dá mais volume pro coque. Dá um tchanzinho, uma brincadeira. Eu gosto sempre de usar esses acessórios. A mais que, porra, anos 90 veio com tudo, né, gente? Bateu aí na pauta de toque, toque, toque. Querida, cheguei. Então, por que não a gente usufruir do que esta década nos trouxe, né? Eu não gosto de usar o lenço com o grampo. Pra mim é um ou outro. Mas eu tô fazendo aqui assim, desse jeito. Também pra mostrar pra vocês as várias possibilidades que nós temos. Ok? Ok. Gente, esse foi mais um dos penteados. Eu acho que minha criatividade já está se esvair indo pra vários penteados. E assim, a gente sempre tem aquelas opções que a gente chama de penteado. Mas não é bem penteado porque cabelo solto. É só um getty chance pra dar realmente charme, né? E aí, o que a gente pode fazer? Divide mais assim pro lado, naquele jeitinho que é assim. É que tá até muito de lado. Mas naquele jeito que é meio de lado, meio não de lado. Fica muito legal quando o cabelo tá de babyliss. Inclusive, tem vídeo de babyliss aqui no canal. Como eu faço esse bagunçadinho assim que eu gosto muito. Deixar aqui nos carros. E aí, o que a gente faz? Ao invés de a gente prender ele todo, porque eu tenho essa mania de prender o cabelo. Tipo, inteirão aqui assim atrás da orelha. Que eu adoro esse penteado que é assim. Aqui é solto. E aí, aqui é super presinho assim atrás da orelha. Só que isso é muito simples. Só você tacar grampo aqui, tacar bastante fixador. E acabou. Então, tem o que eu acho legal que é assim, ó. É mais pra cá assim. A gente puxa. Esse aqui a gente vai puxar pra cá. Vou puxar também o famoso pega rapaz que eu gosto. E aí, pra isso aqui ficar no lugar, a gente vem com os grampitos. E aí, a última coisa mais minimalista foi esses aqui rosês que eu mostrei pra vocês. E a gente vem aqui, ó. Um eu vou prender mais aqui embaixo pra segurar o cabelo mesmo. E o outro eu vou prender aqui mais pra frente. Pra dar mais um charme e aparecer mais. Tá vendo? É um penteado simples. Mas ele fica bonitinho. Fica arrumadinho. Fica mais fofo. E aí, é assim. Claro que esse aqui é mais simples. Mas, de novo, dependendo do grampo que você coloque, do acessório que você coloque, você transforma. E é isso. E tem um penteado que é, tipo, o meu preferido da vida toda. Que é o que eu acho que eu mais faço. Quando meu cabelo tá sujo, quando ele não tá dando jeito e tudo. Que é o coque da Pedrita. Eu já ensinei aqui várias vezes. Mas, por que não a gente falar dele de novo? Já que você pode ser novo aqui, pode não ter visto os outros vídeos. Ele consiste em a gente puxar essa cabeleira toda. Cadê? Perdi todas as xixi. Eu tinha 15 aqui. Pode ter nenhuma. E aí, a gente prende ele aqui assim, assim, amor. Ele é o famoso metade, né? A gente só prende até metade aqui, ó. Deixa esses... Eu deixo, eu gosto. Aí, aqui, a gente vai, ó. Abrir. Eu enfio o dedo aqui dentro e eu abro. E aí, pra não ficar desse jeito aqui, sem nada, eu gosto sempre de usar uma bandana. Que eu acho que dá todo o charme nesse tipo de penteado. Dá todo aquele toque vintage, tá? E aí, antes da bandana, eu já puxo. Mas pega rapaz, que eu acho que deixa esse penteado maravilhoso. Agora, esse penteado é um que a gente tem que tomar cuidado pra não ficar fazendo o tempo todo. Porque se a gente faz, a gente pode marcar o cabelo assim. O meu cabelo é total marcado desse jeito. Minha bandana dobradinha, igual lenço. Sempre passo por cima da orelha. Vou dar o primeiro nó. E a dica pra ele ficar assim, de ladinho e não assim, né? Tipo, quando fica um mais pra frente, outro mais pra trás. É que assim, ó. Tá vendo que esse aqui tá pra frente, esse aqui tá pra trás? Eu giro na mesma direção que ele já está. E aí, quando a gente vira o nó, ele tá de lado. Eu não medi, aí um lado tá bem maior do que o outro. Né? A gente tá com o chifre aqui meio torto. Mas, ainda assim, eu acho que fica super legal. E aí, é bom que você tira a tensão da chuchinha que tá aqui atrás. Mas você sempre tem um jeito de prender a sua chuchinha, tá? Só que quando a gente faz meio cóc, eu tenho uma dica pra vocês. É deixar uma mecha já separada antes de fazer ele. Assim, olha só. A gente vai passar a primeira leva do cabelo na chuchinha. Virou. Antes da gente prender de novo, eu separo uma mecha. Ó, vendo aqui? Separei minha mecha. E aí, eu prendo o resto, tá? Aqui assim, feio. Abri ele. Essa mecha que tá solta aqui, é a mecha que eu vou passar em volta. Se eu tento tirar ela daqui, eu desfaço o meu coque. E se eu deixar ela completamente solta, ela também fica esquisita. Tem que intervir nessa metade. Aí, com o grampo, a gente prende, né, gente? Sempre que a gente quer deixar mais bonitinho, a gente prende assim. Aí, pronto. Acho que são esses os penteados que eu tenho pra dar dica pra vocês, com acessórios. Eu vou dar uma pesquisada melhor. Vou gravar um outro vídeo com mais penteados lá pro GTV. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de penteado e tudo mais, deixa o seu like aqui. Também, ó, se inscreve aqui no canal. E clica no sininho. Pelo amor de Deus, eu falo. Que aí você... O que, menina? Você recebe a notificação. E aí, você vai ficar com os cabelos bonitos, com as make bonitas. Você não vai perder tão nada aqui. E me segue lá nas redes sociais, que eu vou fazer mais vídeos de cabelo por lá. Lá tem vídeo de look também. Tem mais vídeos de make. Eu tô sempre gerando conteúdo pra vocês. Ou tentando ao máximo, pelo amor de Deus. Não é tão fácil assim. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que você sabe que precisa de dicas, de penteados pro dia a dia. Que não seja tão arrumado, mas que também não fique à mercê de uma única chuchinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu amei fazer. Eu amo dar dicas de tudo quanto é tipo, tá bom? Ah, antes de eu ir embora, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem ver. Eu tô meio num bloqueio criativo, assim, sem saber muito o que gravar. Então, comenta aqui que tipo de vídeo vocês querem, como vocês querem. Se tem algum produto novo que vocês querem que eu teste. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu amei fazer esse vídeo. Um beijo. E até a próxima.